Música Toda vez que quebra a cara, corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo, vem parar em mim Chega cansei deste jogo, tô caindo fora O tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo pra vocês a videoaula da música Pode chorar, música aí do Amado Batista Música nova, agora 2023 Música nova do Amado Batista Pode chorar Uma música que não é tão difícil de tocar Dá pra pegar bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita aqui no tom de Ré maior Original do Amado Batista Ela começa Ela não é difícil de tocar, tá? Então aqui eu toco um ritmo que eu montei justamente pra essa música Quem tem já o nosso pacote de ritmo do Amado Batista A pasta 1 do Amado Batista Você pode usar o ritmo que está escrito monotomia Monotomia Eu estou usando esse mesmo ritmo Tempo é 77 Monotomia dá o mesmo ritmo É claro que tem o A, B, C e D aqui Eu uso aqui o D E na parte que entra cantando Muda pro A Enfim, aí você ajeita ali Mas enfim Vamos lá E senão você pode estar adquirindo esse ritmo também com a gente aqui Então vamos lá Começando aqui na tecla Lá Começa aqui Ele trabalha uma parte sextavada Uma parte solo Tem uma parte Mas vamos passando passo a passo aqui Então começa aqui Lembrando que eu estou usando um piano Você pode usar qualquer piano aqui Mas entrando na parte de piano Oitava piano Está escrito aqui Octave piano É isso aí É isso aqui No 670 O teclado muda é diferente E aqui ele fica como se fosse um sustain quase Mas isso é esse botãozinho aqui que faz os efeitos Você gira pra lá Esse aqui está no meio Esse aqui conforme o seu teclado for ajustado Ele fica tipo um sustain assim Fica bem legal Ou pode até usar um sustain também Fica bonito Fica bom Mas enfim Vamos lá Começando aqui Voltando aqui Um início novo Agora mudou um pouquinho aqui Depois Vai usar essa mão aqui É isso Também aqui um contra Se não conseguir Que foi meio difícil Pode usar É Mas fica mais Fica um contra aqui Então Fechando aqui E aí Eu estou na parte cantada Notas da mão esquerda Aqui Começa no Ré Então aqui Aqui Si menor Sol Lá De Vé 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 Continua em Vé normal Aí entra cantando E aí A gente segue as notas Da parte cantada Depois Poder olhar na internet No Cifra Club E pegar Ok Então É só seguir Esse passo a passo Aqui tranquilo Dá pra pegar legal Ok Então esta é a videoaula De hoje